Olá, povo brasileiro! Aqui de novo, gringa vai te contar. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Dita, eu sou da Polônia e moro, por enquanto, na Polônia mesmo. Gente, hoje é um vídeo bem descolado, sem planejar, sem maquiagem, não vou dizer, tá? Coloquei batom, mas assim, sexy do mundo, ó. Hoje, bora, ainda sabe? Hoje, nada de produção de Hollywood, nada de não sei o que, gente, ó. Ó, cabelo assim, qualquer jeito, bagunça lá, por que não, gente? Bora mostrar a verdade. Pra que tanta produção de Hollywood? Hoje eu vou dizer a vocês uma coisa tão triste que aconteceu na minha vida, tá? Tá bom, eu vou já dizer de cara o que aconteceu na minha vida, tá? Eu estou andando de ônibus na Polônia e no Brasil também, sem bilhete nenhum, tá? Eu sei, eu sei, eu sei que é errado, eu sei que é errado, que não pode. Quando você entra no ônibus, você deve, tem seu bilhete. Mas aqui, como funciona na Polônia? Aqui, as portas abrem, todas as portas de ônibus, todas as portas de ônibus, de trenzinho. Tu entra e pronto, gente. Entrou, sentou e pronto, vai. E é assim que eu tô, mesmo, levando minha vida por enquanto, sentando, levando e indo. Mas aquela vez, eu estava lá, toda maravilhosa, indo trabalhar. E aqui chegou um controlador. Um controlador é uma pessoa bem desagradável. Uma pessoa que te mostra uma coisa, falando que ele é um controlador. E bora mostrar bilhete. E eu falei, agora o quê? O quê? Agora que eu vou fazer o quê, gente? O que eu fiz? Eu me fingi de brasileira. Eu sei, tá? Eu sei que tá errado. Porque a gente tá... Como que você se finge com brandinha brasileira, com cabelo, mais loiro do mundo, com aquela pele, Deus é mais, bem branca. Não sei, gente. Não sei, tá? Eu comecei a falar português. Eu falei pra ele que, olha só, eu não tô entendendo nada do que você tá falando, que não sei o quê. E ele olhou pra mim e falou assim, tu parece polonesa, viu? Tu tá fingindo o quê? Aí eu lá, que é a comédia. Falei, Deus é mais, você não vai acreditar. Então bora, dá um olhinho mesmo. Eu falei, agora eu preciso virar uma atriz de Hollywood. E eu fiz um olhinho pra ele, me mesmo assim, sabe? Não que eu estava muito perto dele. Não, gente, tá? Eu falei assim, olha só. Eu olhei pra ele. Tu não está entendendo nada da minha língua, mas tu é bonito. Ele não entendeu nada, mas, gente, aquele olhinho deu aquela coisa que aqui paga multa de 500 dólares, gente. Não é brincadeira, não. Ainda te levam. Se você não tem documento pra mostrar, com certeza que eu mostrei meu documento. Eu tenho identidade brasileira. Peraí, vou mostrar pra vocês minha identidade brasileira. É bagunça, é bagunça aqui, gente. Não vou nem fingir. Peraí. Vou mostrar pra vocês minha identidade brasileira. Peraí, que eu mostrei pra ele. E ele olhava o sobrenome e falava, mas tu tem sobrenome em polonês. Falei, já, nemu, via popolsco. Eu não falo polonês. Mostrei aqui, ó. Identidade do Brasil. Olha isso. Peraí. Identidade do Brasil. Isso aqui eu mostrei. E eu fingindo horrores, dando olhinho. E o quê? Caiu miséria, tá? Naquela brincadeira. Caiu, caiu. E acreditou, acreditou. Gente, não tinha escolha, não, gente. Não tinha escolha, não. Eu mesma fui saindo do trenzinho, toda feliz. E vocês acham que não me senti culpada? Eu sei que eu sou pessoa boa de Deus. Que tem as setas coisas que a gente não faz. E esse vídeo não é pra assistir, tá? Não é vídeo, esse vídeo não era assim nem pra postar. Mas eu falei assim, por que eu vou mentir pra vocês? Que eu sou pessoa... Porque povo da Polônia é tão correto. Deus é mais. Olha pra mim. Que correto, que correto. Quem saia do Brasil uma vez, assim, depois de oito anos, a pessoa estraga um pouquinho. Não. Mas se eu sou de São Paulo, isso é Bahia. Pronto. Deixam isso falar assim, tá? Que Bahia nasceu um pouquinho danado. Não, mas, gente. Isso não é danação, gente, tá? Não é nada de danação. Isso é jeito de mesmo se virar no mundo. E outra coisa, não tem jeito só pra morte. Isso que minha ex-sogra falava. Então, pronto. Resolvi a minha vida. Não paguei multa. Dei um risinho, um pouquinho de olhinho. E ele falou assim no meu ouvido. Pode sair, pode sair. E eu precisava fingir que eu não estou entendendo. Que eu queria. Pode sair, pode sair. Eu falei a palavra em polonês. E eu saí sem pagar multa, tá? E vocês acham que isso é errado? Nada é errado, gente. O que importava mesmo é que eu não precisava mesmo pagar multa. E que... Deixa a vida te levar, tá? Que? Fazer o quê? Se inscrevam no canal, meus fofos. E deixem o like. E até na próxima. Com certeza. Vou falar mais pra vocês. E hoje é dia bem agradável. Hoje vocês sabem de onde estou indo. Fazendo aula de capoeira. Minha primeira aula de capoeira. Eu espero que vai ser maravilhoso. Vocês estão vendo minha bagunça? Essa é minha vida. Essa é minha vida verdadeira. Não tem nada pra esconder, tá? Nada pra esconder. Eu vou fazer aula de boxe. Puf! Que boxe, gente. Que capoeira. Minha cabeça tá enlouquecendo. Porque todos os domingos. Agora, todos os Wednesdays ou Thursdays. A gente tá fazendo aula de boxe. Quem ainda não sabe? Aqui são minhas luvas. As sexy, maravilhosas e fofinhas. Quem quer apanhar mesmo, escreva pra mim no meu Instagram. Que se chama Gringa. Vai te contar. E até na próxima. Eu vou contar mais pra vocês. Tchau! E vai ter vídeo sobre capoeira. Se eu vou aguentar. Né? Eu que não sei. Se vão encontrar um brasileiro. Deus é mais. Vou falar horrores. Amo vocês!